Brilho que reflete o sol Longe ao fim do mar, fresta de luz, amor e verdade Brilho que reflete o sol Longe ao fim do mar, fresta de luz, amor e verdade Sabe, você é meu maior bem querer Não quero te esquecer jamais Sabe, você é meu maior bem querer Não quero te esquecer jamais Meus olhos são reféns da tua beleza E ao som das ondas do mar Te beijar neste fim de tarde Meus olhos são reféns da tua beleza E ao som das ondas do mar Te beijar neste fim de tarde Sabe, você é meu maior bem querer Não quero te esquecer jamais Sabe, você é meu maior bem querer Não quero te esquecer jamais Ieis Ieis Legenda Adriana Zanotto